O som dos paredões É o dia clarear, solta a cinturinha Quero o bito requebrar Chegou o Diego, rocha no ritmo maneiro A onda do momento é a dança do piseiro É bola bem gostoso É o dia clarear, solta a cinturinha Quero o bito requebrar Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra não dançar Vem, vem, vem curtir Piseiro tá gostoso, eu não vou sair daqui Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra não dançar Vem, vem, vem curtir Piseiro tá gostoso, eu não vou sair daqui É moral Chegou o Diego, rocha no ritmo maneiro A onda do momento é a dança do piseiro É bola bem gostoso É o dia clarear, solta a cinturinha Quero o bito requebrar Chegou o Diego, rocha no ritmo maneiro A onda do momento é a dança do piseiro É bola bem gostoso, é o dia clarear Solta a cinturinha Quero o bito requebrar Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra não dançar Vem, vem, vem curtir Piseiro tá gostoso, eu não vou sair daqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Toca, toca, toca o piseiro pra não dançar Vem, vem, vem curtir Piseiro tá gostoso, eu não vou sair daqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau